comunistas saiam da nossa igreja gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima esse pessoal comunista invadiu a nossa igreja aos poucos durante todo o século XX quando chegou no Conselho Vaticano II já estava cheio de comunistas lá dentro bispo comunista, padre comunista aos montes, que começou na década de 30 com infiltração de comunistas nos seminários para se tornarem padres e fazerem a porcaria que está sendo feita agora, destruir a igreja de dentro porque eles perceberam que eles não podiam destruir de fora, tá certo? o pessoalzinho lá na União Soviética tentou, não conseguiu então vamos infiltrar na igreja e vamos usar a estrutura da igreja a igreja tem em todo lugar, toda comunidade tem igreja, tem paróquia, tem comunidade eles invadiram a nossa igreja eles simplesmente mudam tudo gente, eles mudam todas a teologia da libertação muda as palavras do evangelho, o sentido do que Jesus disse muitas vezes muda até o que está escrito, o que Jesus falou Jesus nunca disse que ele ia derramar o sangue dele por todos, ele disse por muitos eu vou mostrar, estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês como é que foi a história do padre que enganou o Vaticano com essa conversa depois eu vou mostrar para vocês se já não foi no ar chama assim, como enganaram o Vaticano missal, como enganaram o Vaticano você vai ver essa história, tá certo? então a questão é simples, gente é um absurdo essa gente tomou a nossa igreja de assalto e na sua paróquia fica te pressionando para você sair, não, não saia meu irmão, minha irmã não saia eles saem, você fica não saia não tira o dinheiro deles antes começa a não dar mais o dízimo começa a não participar mais de festa para dar dinheiro para o padre porque o que eles querem é grana eles querem grana e poder tira a grana deles, não tem poder e acabou a graça eles se infiltraram, gente até no Vaticano isso não é de hoje Papá Paulo VI fala o que? a fumaça do demônio entrou na igreja por uma fresta bom, hoje entrou pela porta da frente do fundo entrou pelas janelas por todo lugar o comunismo é do demônio Karl Marx era satânico eu já tenho outro vídeo que fala isso também Karl Marx era satânico então isso é uma religião em primeiro lugar uma religião satânica depois então é política tá correto? então saiam da nossa igreja dá sossego forma aí a igrejinha herege comunista dos excomungados do Brasil e para de perturbar dentro da nossa igreja nós católicos vamos lutar pela nossa igreja até o fim vocês não estão percebendo que nós estamos acordando? muita gente já acordou e outros estão acordando e nós vamos lutar contra vocês para que vocês saiam da igreja que Jesus criou tá certo? vamos parar com essa conversa gente, tem gente que diz que Jesus era comunista o primeiro comunista da história foi Jesus ridículo o cara que fala isso é retardado tem que estudar vai estudar vai estudar político e vai estudar evangelho para você ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra ignorante a pessoa é ignorante que fala isso tá certo? outros colocam Jesus vestido de Tcheguevara gente eu já vi uma foto do Hugo Chávez visitador lá da Venezuela com uma bandeira Jesus de Tcheguevara do lado do Hugo Chávez é um absurdo então essa gente está aqui para destruir a nossa igreja para colocar outras seitas dentro da igreja né para transformar a nossa hóstia que aí não vai ser é só de trigo não vai ser mais vai ter estrada de uca vai ser só um pãozinho é isso que eles estão fazendo para colocar padre casado para colocar padra para destruir a igreja de dentro o que eles ganham com isso? porque isso aí é obra do demônio quem faz isso não trabalha para Deus Deus que construiu o reino que construiu a igreja essa gente quer destruir quem quer destruir a igreja? o demônio então gente assim trabalha para o inimigo não trabalha para a igreja então vamos fundar a igrejinha satânica em outro lugar saiam das ordens das congregações que vocês invadiram e tenham coragem seus covardes de criar uma igreja só para vocês criem uma igreja só para vocês pronto e vamos ver quem é que realmente vai atrás de vocês vamos ver quem vai seguir vocês vai ter uma turminha que até vai mas é a minoria vocês sabem disso então saiam da nossa igreja parem de simplesmente continuar atrapalhando a obra de Deus porque vocês desse jeito ou se arrependem o inferno não acerta para vocês tá bom? é isso aí paz e bem ajude o nosso apostolado a continuar essa obra olha o apostolado Nossa Senhora de Fátima tem três web TVs diferentes é a TV Nossa Senhora de Fátima nós temos também a TV Criança Católica que é uma TV de evangelização para as crianças e nós temos também agora a TV Super Legal que é uma TV de educação católica lá só tem vídeo com a moral católica para as crianças com aventuras bem legais e nós voltamos a produzir mais episódios para essa TV e nós precisamos da sua ajuda para continuar esse trabalho que tudo custa muito caro essa parte de divulgação equipamento pagar os domínios hospedagem na internet tem muita coisa que a gente paga e que custa muito caro e nós precisamos então da sua ajuda entre no site do apostolado que aparece na descrição do vídeo e doe o quanto você puder para ajudar essa obra até se você puder se tornar um padrinho ou madrinha da nossa obra doar aí 10, 20 reais todos os meses ou até um pouco mais se inscreva lá que tem um botão especial para isso você pode cancelar a hora que você quiser mas você vai estar ajudando a evangelização porque nós estamos aqui para denunciar anunciar formar os adultos e também formar as crianças levando para o caminho de Jesus que hoje são hiper super atacadas então ajude o nosso trabalho a continuar Deus te abençoe e aí Obrigado.